E aí pessoal, beleza? Vou mostrar aqui o resultado daquela obra que a gente tinha iniciado há uns 30 dias, mas teve um revés, atrasou, mas ó, o resultado, aquele balcão que nós fizemos aqui ó, hoje ele já tá todo acabadinho, ó. Ficou muito legal, aí o teto aqui, nós fizemos aquele rebaixamento que é pra combinar aqui, fazer o isolamento da cozinha com a sala de estaque ó, aonde ficou, entendeu? Aí colocamos toda a parte de iluminação, aqui colocamos umas lâmpadas de esporte, os painéis aqui de iluminação, coisas simples, mas o cliente gostou muito. Ó, aí aqui nós não foi colocado o forro de drywall, aí a parte de peso já tá colocada, tudo ok. A cozinha, aí ele vai entrar agora com a parte de imóveis planejada, a cozinha aqui foi colocada já, fogão tá no lugar. A casa ficou vazia por um tempo, mas agora eles já vão inaugurar, aí a parte de piso tá pronta. Falta só retoques de parede aqui ó, que tivemos alguns probleminhas, mas vai ser resolvidos esses retoques já. O banheiro que estamos colocando aqui, a parte de imóveis, ó, o banheiro, se você entrar ver o vídeo anterior, você vai ver a diferença. Já foi colocada a parte de box, colocamos um nicho aqui, uma iluminação suave. Para o cliente ficar à vontade, o vaso aí, a parede aqui nós não, não revestimos, mas pintamos cores diferentes. Beleza pessoal? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e se desejar fazer sua obra, entra em contato. Aqui embaixo agora vai estar o link aí do nosso site, que é www.construoneto.com.br Beleza. Beleza.